Eu, quando eu comecei, eu tinha a perspectiva apenas que eu queria fazer day trade. Depois que eu me consolido no mercado, começo a ganhar dinheiro, eu tenho outras fontes de renda, eu me dei a oportunidade de conhecer outros segmentos, outras modalidades operacionais que também facilitaram tudo pra mim. Então assim, o day trade pra mim hoje não é o carro-chefe da minha vida. O carro-chefe, por exemplo, da minha vida é meus investimentos com imóveis. Imóveis? Sim, porque eu montei... Eu tenho uma construtora, uma incorporadora, e eu tenho, por exemplo, medo de uma pandemia, de estar posicionado em 100% do meu capital e vir em uma pandemia. Cara, que perspectiva interessante. E eu tenho medo, por exemplo, de vir um Wesley Day, eu tenho medo de vir a crise de três semanas e eu estar 100% exposto. Por exemplo, a gente está falando, hoje é moda da criptomoeda. Eu tenho pavor de você falar, eu tenho 100% só comprado no Bitcoin. Estava 68 mil dólares, está 28. Eu não tenho chão pra lidar com isso, eu. Mas hoje, estando exposto ao mercado de construção civil que você está falando, por exemplo, um case pra você que hoje é muito interessante é a taxa de juros. Subida de juros impacta muito, provavelmente, o seu business agora físico. É, só que assim, eu sou o cara que constrói, então eu ainda tenho umas vantagens. Eu não pago preço de venda, revenda, no final. Entendi. Eu pago preço de construtor, então assim, eu vou dar um exemplo. Eu construo pagando, sei lá. Mas deve ter sido um teste essa crise aí pra você, hein, cara. Então tava bom, tava vendendo juros baixos, tava fazendo os imóveis vendendo, então você construía vendendo. Então não importava se o preço tava subindo, você conseguia repassar. Só que imóvel pra mim é uma coisa assim, é patrimônio e eu, se não vender o alugo. Não tem terra pra todo mundo aqui, todo mundo quer vir morar em São Paulo. E a gente entrou num nicho que é assim, trazer o cara de classe C, classe B, pra onde tá o A. Então, por exemplo, eu vou pra Perdizes, acho um terreno que a Cirela não quer, a Gafisa não quer. E eu consigo construir um terreno de 12 por 30, 15 por 40, que não é interativo pros grandes. Eu construo 25 apartamentos, 30 apartamentos e eu consigo ganhar dinheiro. Só que o meu custo de construção, por exemplo, ele vai ser 60% do preço final do negócio. Entendi. Então eu já paguei muito barato. E aí, quando eu alugo, eu tô alugando ele a 0,9, 1% do preço que eu paguei. Então eu tenho 1% no imóvel que tá valorizando IGP, índice de preço consumidor, né, todo ano. E eu já alugo ele a 1% do que eu peguei, às vezes 1,2, depende da região. Você tem a valorização física do imóvel ainda aqui. Exato. Você sabe que o Caio veio aqui, né? Ele falou algo parecido, né? O Caio, ele tá com outro esquema. Ele tá com um esquema de, ele pega o imóvel, ele falou que o esquema é muito bom, ele pega o imóvel que, por exemplo, vale, sei lá, 500 mil, 600 mil, 1 milhão. Ele pega o imóvel, ele imobilia todo o imóvel, faz um esquema pra Airbnb. E ele contrata um cara pra ficar trabalhando. Ele falou que tá conseguindo manter o imóvel dele alugado, alguns imóveis que ele tem. Alugado, cara, sei lá, tipo, de 30 dias do mês, ele consegue manter alugado, tipo, 25 a 30 dias no mês. E o que ele ganharia, tipo, de 6, 7 mil reais de alugado no imóvel, ele tá tendo 20, 25. Então, eu acho que é possível isso. E vou te falar assim, é um dos meus desejos. Só que, por exemplo, são perspectivas sempre, né? Eu tenho, eu vou dar um exemplo só pra vocês entenderem. Pra mim, como eu sou jovem, mesmo com cabelo branco já, eu ainda acho que eu... Tá com quantos anos? 40. Quarto? Ah, tá perto, tô com 37. Não, perto do Vela, que tem 64, hein? Não tô nada, tô bom, cara. Você tá rodando sem mão, cara. Rodou de pneu murcho. Meu, você tem que fazer um tratamento lá pra coisa aqui, ó. Eu tava pensando em fazer uns butox aqui, ó. Esticar e tal. Não, isso porque ele é oriental, porque oriental normalmente envelhece devagar, né? Você imagina se ele não fosse. Ia tá parecendo com 60 anos de idade. Só faltava a gente falar que ele era oriental negro, porque assim, envelhece devagar e o negro não aparenta que você tá envelhecendo, que aí ferrou tudo. Então quer dizer que se você fosse caucasiano, Vini, você ia tá parecendo com 65 anos de idade. Cara, isso daí é o mercado financeiro que faz isso com a gente, cara. Ele acaba cansando um pouquinho, mas tá tudo bem. Olha só a perspectiva. A minha ideia, né, desde o princípio, quando eu montei a incorporadora e a construtora, era assim, enquanto eu tiver chance, o mercado tá aquecido, cara, compensa muito. Você entra com 170, tomba do 300. Um ano e meio, dois. Um ano e meio, dois. Cara, 70, 80% de rentabilidade. É muita coisa. E você tomba um certo, que eu vou chamar de dinheiro grande. É um tombo de dinheiro. Então você, pum, dobra, dobra, dobra. Cara, se eu puder fazer isso pra sempre, eu faço. E na pior das hipóteses, era eu alugar o imóvel caso o mercado desaquecesse. Porém, eu tô vivenciando três anos, quatro anos, muito bem aquecido de mercado imobiliário. E tudo que ele construiu, vendeu. Pô, juros baixos foi ótimo, então. Sim, agora tá começando a complicar. Por quê? Porque é o cara que vai tomar o crédito. Ele é o cara que é o assalariado. A gente ainda vivencia uma crise de... Que deve tá apertando aí algumas classes de emprego, né, algumas profissões. E tem pessoas que, tipo, já não estão mais empregadas. Já estão fazendo conta, porque subiu tudo, né. A gente tá com a inflação batendo no teto. E aí o cara tomar decisão de fazer uma compra baseada em financiamento, ele começa a ficar receoso. Porém, todo mundo vai ter que morar. Senão, vai morar debaixo da ponte, né. Então, assim, qual que é o esforço que a gente faz aqui? Eu preciso pagar meu aluguel e fazer as compras de casa. O supérfluo corto. Então, eu ainda acho que imóvel é muito vantajoso, pela segurança. Eu não tenho riscos muito grandes. Por exemplo, do Joesley Day, que pra mim é uma coisa muito ruim. A gente vivenciou aí cerca de oito meses de queda no mercado financeiro agora e a gente deu uma estabilizada. Cara, tem ação que tá a 60, tá a 4 reais, cara. O que você tá falando é que você não tem risco de ruína no seu business atual, né. É, tem muito pouco na realidade. Sim, o risco existe. Existe risco de crédito. Existe, pode aparecer uma crise que a gente não conhece. É uma pandemia muito mais severa. É assim que você tem, no imóvel você também tem um risco. Tem um risco, é assim, claro que você tem um risco que você tá controlando. Mas tem o risco de você começar uma obra, a prefeitura embargar. Você tem risco. Então, assim, mas eu acho que são riscos, assim como você tem um risco na bolsa. Acho que tudo é risco, mas a questão do imóvel, hoje, eu tô percebendo que tem muita gente migrando. Esse cara fizeram até uma brincadeira com o Primo Rico, né. Com o Primo Rico. Ah, que ele falava sobre não comprar um apartamento. Depois ele comprou uma casa de não sei quanto. Tem um tempo falando de não comprar um apartamento. Depois ele comprou uma casa. Mas viu, é, onde fica. É, pois é. O que eu faço com o dinheiro que eu estou ganhando? Exato. Eu não acho um crime. Não, de jeito nenhum. Mas é que, assim, talvez as pessoas tenham que entender que a mensagem que eu passo pra você que tá lutando, se eu vender o meu tempo empatando no imóvel agora, talvez eu me comprometa a vida. O Primo, eu acho que ele tá muito a frente já. Eu falo isso, assim, tem uma coisa que talvez seja até importante a gente falar. Cara, a maior parte das pessoas tem o sonho de querer ter uma casa, de um carro. Isso não é errado, cara. Eu acho que os sonhos são as coisas que motivam a gente. Mas eu acho que é sensato a pessoa pensar o seguinte. Quando eu vou comprar uma casa de um milhão, eu faço lá 300 e fumaça de prestação, 5 pau, 10 pau. Cara, eu tô vendendo 30 anos da minha vida scalp na pele. Isso aí. Eu vou ter que arrancar meu couro e não vou poder falar, assim, não vou trabalhar mais, não vou poder mudar. Esses riscos não aparecem. Então, assim, o tempo, ele é muito importante. Eu acho que o primo passou. Eu acho que o primo passou, com certeza. Dessa questão de tempo. Então, assim, eu acho que só falta ele chegar e explicar essa questão pro pessoal, que ficaria muito mais. Eu acho que ele explicou já. Ah, eu acho que não. É porque as pessoas traduzem as coisas de uma forma diferente. Eu vi um cara falando. É, porque o primo rico sempre, o cara trabalha no mercado de imóvel, né? Eu vi o primo rico criticando, criticando o mercado de imóvel e ele comprou uma casa. Mas isso é o que ele falou. Hoje, o valor de patrimônio que o primo rico tem, ele comprar uma casa, não vai apresentar nada do patrimônio. É, e ele não tá empreendendo mais o tempo dele. Ele já tá investindo em patrimônio. E o dinheiro que já está trabalhando.